É Pena A Praia eu fico ao seu lado Sem saber dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu senti o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva cantando daquelas as coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem daquilo que o Padre falou Porque quando eu jurei teu amor eu trai a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém me estimula Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva cantando da terra as coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar